Item 28, processo 48500-0019-02-2672. Pedidos de alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica Porto do PCI-1, bem como da postergação da data de início de suprimento prevista no contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, CCER. Relator e diretor Julião Silveira Coelho. Senhores diretores, no julgamento que fizemos do primeiro pedido de postergação do início de suprimento do CCER da PCI-1, nós reconhecemos os 204 dias de excludente de responsabilidade, mas o pedido foi de postergação apenas por 150 dias. Agora a empresa pede que passamos a prorrogação pelos 54 dias que remanescem no período de excludente de responsabilidade e que deixamos previsto que caso a operação comercial se dê antes, o CCER tem início a partir de então. A empresa apontou dois problemas com equipamentos que justificaram esse segundo pedido de prorrogação. Esses problemas correm na esfera de risco do concessionário, que é problema com o sistema de óleo lubrificante da usina e também uma greve de 48 horas, mas ainda restam aqueles 54 dias que já foram reconhecidos anteriormente. Eu passo, portanto, ao voto. Disposto e considerando que o concessionário do processo 48.519.02.2006, voto por deslocar o início de suprimento previsto nos CCERs atrelados à usina termoelétrica PCI-1 no leilão A-5 de 2007, para 23 de julho de 2012, que é a data final do período de excludente de responsabilidade, ou a data de efetivo início da operação comercial da usina, o que ocorrer primeiro. E alterar o cronograma físico de implantação da usina, a fim de que passe a contemplar a entrada em operação comercial das duas unidades geradoras em 23 de julho de 2012. É o voto. Ok, discussão. Doutor João, só para ver se de fato compreendi, naquele primeiro julgamento foi concedido um prazo de excludente de responsabilidade de 204 dias, sendo que o agente usou parte desse prazo, conforme está em seu voto, de 150 dias. O que está se fazendo agora é avançar na diferença entre 204 e 150 dias, ou seja, mais de 54 dias, dentro do prazo que foi considerado como excludente de responsabilidade. Também, exatamente. Ok, votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O adato de início efetivo. Dato do efetivo e início da operação comercial da usina, que ocorreu primeiro. A teracoronograma física, a operação da usina do P1001, o fim de que passe a contemplar a operação comercial das duas unidades geradoras em 23 de julho de 2012. A teracoronograma física, a operação comercial das duas unidades geradoras em 23 de julho de 2012.